Minha nossa vozão, saiu agora essa notícia do Ceará que todos esperavam. Será um grande alívio para o nosso vozão. Se você é torcedor fiel do vozão e não quer perder o desenrolar dessa informação que acaba de chegar no Ceará, se inscreve no canal agora mesmo, porque eu estou acompanhando toda essa novidade e vou te atualizar sobre esse desfecho em primeira mão. E quem ficar até o final do vídeo vai ganhar um presente e aproveite para ativar as notificações. Para o restante dos jogos do Ceará na temporada, o clube decidiu tomar uma importante decisão para conseguir jogar na Arena Castelon. Na temporada passada, no duelo contra o Cuiabá, aconteceu invasão de campo. Por conta de punição da CBF, o Ceará perdeu oito mandos de jogos e da carga de visitante e deverá cumprir na Série B da Campeonato Brasileiro. Mas o clube estuda solicitar o benefício de permitir a entrada de mulheres e crianças em dois jogos do Nordestão. Para não perder as últimas notícias do Ceará em primeira mão, é muito importante que você deixe o like para o YouTube e continuar divulgando essas informações para você. Trecho do ofício da CBF Conforme mencionado no ofício, o Ceará Sporting Club já cumpriu duas partidas da referida pena no Campeonato Brasileiro da Série A de 2022, restando seis partidas para o cumprimento total da punição. Nos termos do artigo 65 do Regulamento Geral das Competições, RGC, é correto afirmar que, se ao final de uma competição restar pendente penalidade de perda de mando de campo aplicada pelo STJD, seu cumprimento dar-se-á, necessariamente, na primeira competição subsequente da mesma natureza a ser iniciada. Para tanto, o parágrafo único elucida que a natureza da competição se desdobra nos modelos Copa ou Campeonato. Sendo assim, a CBF entende que a pena deverá ser cumprida na próxima competição da mesma natureza, ou seja, no Campeonato Brasileiro da Série B de 2023, sendo certo que qualquer alteração relativa ao cumprimento da sanção acima de escrita deve ser submetida diretamente ao referido STJD. E aí, torcedor do Vozão, empolgada com essa notícia? Deixe sua opinião nos comentários, pois sua opinião é muito importante para o Vozão. E agora vou entregar o presente como prometi, basta acessar o link no comentário fixado. Com isso finalizamos essa excelente notícia, não esquema de se inscrever no canal, pois a qualquer momento eu te atualizo com mais novidades do Ceará. E aí, por favor,